Alô galera que tá aí acessando o GazetaSport.com, sou Igor Gonçalves, tô aqui em Águia Branca, vim conhecer o projeto do novo Clube Real Noroeste, tamo aqui na frente do estádio, vamos entrar aí, conhecer e mostrar pra vocês essa estrutura. Aqui onde a gente tá chegando aqui agora é onde a área que vai ser do restaurante, 24 horas aqui pra quem passar pela BR, ainda tá em construção como vocês podem ver, vai ser a área do restaurante aqui, tem dois banheiros ali, pra acomodar todo mundo e é no local bem de frente pro campo aqui. Aqui é o segundo andar do restaurante, o pessoal ali pegando a comida ali, o restaurante de bebida e tal, o segundo andar, que tem uma visão legal aqui, uma visão legal do campo, aqui de cima, a segunda andar do restaurante. Essa aqui ó, é a arquibancada que fica atrás do gol, vocês podem ver o gol aqui ó, arquibancada que fica atrás do gol, deve caber aqui suas duas mil pessoas, arquibancada toda novinha que você pode ver, aqui é o acesso ó, o acesso pra torcida, arquibancada é legal aqui. Bom, nessa parte aqui que a gente tá chegando é um dos banheiros que tem pessoal que tá na arquibancada torcendo, você vê que ainda tá em reforma aqui, mas tem um espaço aqui bem cuidadinho, três mictórias aqui ó, lugar de lavar a mão, tudo certinho. Ainda tá em construção né, mas... Agora a gente vai entrar aqui no campo, aqui ó, campo do clube. Um campo com boas dimensões, não é um campo pequeno não. Um campo legal aqui, você tá vendo os jogadores correndo aqui, treinando. E ali é que bancada principal, ó. Bancada principal que deve... deve abrigar aí cerca de... três mil pessoas, creio eu. Bancada legal aqui, estrutura boa do clube. Esse aqui é o banco de reserva, você pode ver tudo de granito aqui, né, que é da área. Tudo bonitinho, bem feito, né, novinho. Vamos chegar aqui agora na zona da cabine de imprensa. Subir aqui pra mostrar pra vocês como é que é essa estrutura. Chegar aqui ó... Vocês podem ver uma área legal, né. Cobrir aqui, né. Não é muito grande, né, mas... Uma área confortável, bem limpinha. A janela daqui, a visão aqui de trás da represa, que tem passo atrás do clube. Tem uma boa visão do campo aqui, como vocês podem ver. Tem uma visão boa. Vai pra ver o estádio bem legal. A gente vê aqui aquela arquibancada que eu mostrei antes. Atrás do gol, lá a área do restaurante do lado da arquibancada. O principal. E lá a área dos vestiários que a gente vai chegar daqui a pouco. A gente vai chegar aqui no vestiário do Real Noto do Noroeste aqui, ó. Mostrar um pouco pra vocês aqui. Rapaziada aí. Tudo com meus armários. Acende a luz aí. Aí você acompanha os caras. Agradeço a cada um pro seu armário. Licença, mas... No Brasil, você vai ligar pra lá, Paulo? Vou ligar agora. Os arredores aí, cuidar de atividade, que cada um... Só as margem. Olha o pessoal. Tem que acender o fórum. A área dos vestiários aí. Aqui nesse estado. Certamente será um dos melhores. A gente fica um campo anexo aqui, vai fazer mais... O pessoal, às vezes, não treinar no gramado principal, né? Um outro campo aqui. Ali no fundo, ó. A gente tá chegando perto ali. É onde vai ser o alojamento. Ali, com vários quartos. O pessoal já... Ficar aqui em concentração, né? Antes do jogo, durante a semana mesmo. Já que o estágio não é tão perto assim daqui da cidade. Já que é branco. Então, ali tá em construção ainda o alojamento, ó. Pra dar mais a estrutura, atrás ali vai ter uma piscina ainda. E mais alguns campos ali. Atrás desse alojamento aí. Aqui, ó. A gente tá chegando agora. A gente vai ter um posto de polícia militar aqui. Né? Vocês podem ver aqui. Ainda tá em construção. Vocês podem ver o pessoal trabalhando aí. Mas como vocês podem ler aí, ó. Posto de comando milho de polícia militar aqui. Pode fazer a segurança do jogo. Mediador. E a gente está chegando aqui. A área do escritório aqui do proprietário. Também atrás do campo aqui. Fazer uma partezinha aqui. O campo tá ali, ó. Já cabem de prestar lá o fundo. O escritório dele aqui. Estamos aqui com o Robson Bahia, que já jogou no São Mateus ano passado. Tá agora no Real Noroeste. Mas aí, você já viu alguma estrutura parecida com essa aqui no estado, cara? Eu acho que é um pouco difícil ter uma estrutura igual a essa, né? Aqui no estado, apesar que tem grandes times aqui no estado. Mas estrutura igual eu não vi, não. Eu acho que o Noroeste, o Real Noroeste, veio pra ficar mesmo. Pra poder competir com os times grandes. Então, vamos fazer um bom trabalho com o professor Paulo, entendeu? O presidente do clube. É um cara que tá sempre com a gente, acompanhando tudo. Então, o Noroeste vai chegar, veio pra ficar no campeonato estadual. Disputar a segunda divisão ano que vem. E tentar ser campeão pra poder subir pra primeira. Então, vamos lá. Vamos lá. vähän do Dental. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.